Então, doutora Valesca, sobre os casos de estupro, de abuso que acontecem dentro dos ânimos, a população sempre se pergunta por que as pessoas, que esses homens, não ficam presos. Consegue explicar pra gente o que acontece? Então, é difícil explicar de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem, mas vamos tentar. Existe a diferença entre o crime de estupro e a contravenção de vias de fato, de incontunação ofensiva ao pudor. Então, o autor que se aproxima e às vezes não toca na vítima, mas aqueles atos de cunho sexual sozinho ali, na frente das pessoas, isso configura uma contravenção penal. Se não há nenhum tipo de ameaça, se não há nenhum tipo de violência, de outra violência mais grave contra aquelas pessoas que estão vendo esse fato. Agora, se existe ameaça, se existe essa insistência, essa violência física mais grave e mais perturbadora, vamos dizer assim, pode sim configurar um crime de estupro. O estupro é mais grave porque ele não cabe, a pena é maior e não cabe esse habitamento de fiança aqui na polícia, na esfera policial. O judiciário que determina o que será feito do procedimento. Mas a contravenção já é um mínimo, é considerada uma infração penal, só que a pena é mínima. Então, não é culpa da polícia, não é culpa do poder judiciário, são as nossas leis. Que às vezes, a lei de contravenção é antiga, é anterior inclusive à Constituição. Então, não acompanhou essa evolução dos nossos casos, dos nossos problemas atuais que a gente tem. A gente sabe que existe esse grande problema do desrespeito de vários homens com as mulheres dentro desses coletivos. O que você diz, como mulher, como delegada, que essas mulheres devem fazer quando presenciam algum tipo de coisa? Porque, no caso de hoje, por exemplo, as pessoas viram dentro do ônibus e não fizeram nada. Algumas mulheres também viram e não fizeram nada. Claro, cada um reage de uma forma. Mas, o que a polícia orienta? Reagir, dar um currão à pessoa? O que a polícia orienta? A orientação não quer reagir, né? Mas é sempre pedir ajuda. Pedir ajuda ali, ou às vezes, para o motorista do ônibus, para o cobrador, ou para alguma pessoa que seja ali responsável por aquele coletivo, se os demais populares não quiserem ajudar, enfim. Mas sempre pedir ajuda para quem estiver perto, para esses funcionários que estejam no local. E imediatamente ligar para a polícia, assim que tiver oportunidade, tiver um celular, ligar para a polícia militar, ou para a guarda municipal, no caso, para eles atenderem a situação e encaminharem para a delegacia da mulher. Nesse caso de hoje, ele vai ficar preso porque foi considerado de estupro. É uma linha bem tena, né? Exatamente, é uma linha bem tena. Do que a gente faz de acordo com a conduta do investigado, do autor. Então, de acordo com a conduta dele, a gente verifica se pode se enquadrar no crime de estupro ou se se enquadra nessas contravenções mais brandas.